O Brasil enfrenta um surto de dengue neste início de ano e em Barra do Choça houve um aumento considerável nos casos da doença. Locais com água parada tornam-se criadouros ideais para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Então a nossa orientação é que qualquer sintoma procure o hospital ou a unidade de saúde, procure o serviço de saúde para que seja medicado da maneira correta, para que seja hidratado, porque a dengue precisa de hidratação. No Hospital José Maria de Magalhães Neto, a todo instante chegam pacientes com sintomas da doença. Vem um aumento muito grande de pacientes com queixas de dor de cabeça, dor atrás dos olhos, diarreia, vômito, manchas pelo corpo, que é os sintomas da dengue. Nesses últimos 15 dias tem aumentado muito esse tipo de atendimento e esse tipo de procura de dor no pessoal, que é dor pelo corpo mesmo. Tem aumentado bastante. Agora o que a gente pede para a população é que a população faça a parte delas também, né? Porque a gente sabe que essa transmissão, que tudo isso também tem a participação da comunidade, né? De ver locais que estão com concentramento de água desnecessário, né? Então a população faz a parte dela e nós vamos fazer a nossa aqui para acolher a comunidade e tratar da melhor forma possível. Em meio aos desafios, servidores públicos e a população demonstram sua determinação para enfrentar a proliferação do mosquito. A prevenção e a colaboração de todos são essenciais para proteger a saúde e o bem-estar de cada cidadão. Aqui nós deparamos com a situação, a hora já está seca, eu vou derramar a água, mas tinha um pouco de água aqui acumulada da água da chuva. Nós encontrei foco aqui, né? Do Aedes. E aqui nós observamos aqui também, tem um pneu. Nesse pneu aqui, ele está focado e além de estar focado, já tem o mosquito, né? Transmissor da dengue, já está aqui já o Aedes aegypti. E aí a informação que nós passamos para a moradora, né? De estar recolhendo o pneu, colocar no lugar coberto, né? Secar essa água. As ações da vigilância epidemiológica demonstram que juntos podemos vencer essa batalha contra a dengue. Faça sua parte e proteja sua família e sua comunidade. Em Barra do Choça, a saúde de todos é prioridade e as equipes de vigilância fazem um trabalho contínuo de prevenção. E essas ações são intensificadas nos períodos críticos. E tem uma, na hora minha gestante, aí a gente fica muito preocupado, sabe? Mas graças a Deus que você está aqui hoje, eu fiquei muito feliz de eu ver essa turma, né? De gente aí, área da saúde. Graças a Deus, hoje eu estou feliz. Porque quem tem criança, esses povos de idosos, e tem a gente mesmo, né? Então, fiquei feliz e eu achei um bom trabalho.